É com profundo júbilo que tenho a oportunidade de me dirigir a quantos, muito em breve, irão servir Portugal na República Centro-Africana, no âmbito de uma missão das Nações Unidas, a missão multidimensional integrada de estabilização na República Centro-Africana. Mais ainda, como Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, tenho, na verdade, muita honra em me associar à simbólica cerimónia militar de entrega do estandarte nacional à Força Nacional destacada na Minusca. A participação portuguesa, a nossa participação nesta missão, assume especial relevância, não apenas no quadro das operações de manutenção de paz das Nações Unidas, mas também porque demonstra a nossa solidariedade e o nosso empenhamento no contexto internacional. Ademais, coincidindo com o início de funções de um notável compatriota nosso, o Sr. Engenheiro António Guterres, como Secretário-Geral das Nações Unidas, manifesto o meu muito apreço aos militares que integram esta força, portuguesa, que tem por base uma companhia de comandos do Exército, mas que inclui também militares da Força Aérea Portuguesa. Com os comandos do Exército estive já meses atrás e a uns e outros quero dizer que pertencem a instituições com uma história prestigiante ao serviço da pátria. Saúdo ainda por igual, todos os contribuíram para o rigoroso aprontamento e consequente certificação desta Força Nacional destacada. Militares de Portugal, sei bem que tereis uma tarefa que não será sempre fácil, nem isenta de riscos, no teatro de operações onde ireis ser projetados. Porém, o vosso elevado grau de prontidão, o treino operacional apurado e a vontade de bem cumprir são o garante de que estáis preparados para superar os desafios que ides enfrentar. Os portugueses, todos os portugueses, têm confiança nas vossas capacidades e no vosso profissionalismo. Sobejamente demonstrado já em reptos anteriores, tantas vezes defrontados. Reafirmando a intenção de vos visitar na República Centro-Africana, a todos vós desejo os maiores êxitos no cumprimento da missão de contribuir para manter a paz e a segurança internacionais na República Centro-Africana, na certeza absoluta de que sabereis prestigiar as nossas Forças Armadas, sempre, mas sempre, a pensar no nosso Portugal.